Equipe Artson Auto trazendo para vocês hoje o Mercedes-Benz GLB 2021. Esse veículo aqui veio em nossa loja fazer duas soluções principalmente, a parte de iluminação ambiente, inclusive tem um vídeo todo focado nisso. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje sobre a parte de proteção das partes internas dos carros. Fizemos vários vídeos aqui no nosso canal já, tanto da linha Aval H6, também dos Jetas GLI e por aí afora. Então esse carro aqui, nós fizemos a aplicação de uma película de proteção interna. O que isso quer dizer? Esses materiais em black piano, as telas dos carros, o painel do velocímetro, são peças que muitas vezes podem riscar, lascar, podem apresentar uma sujeirinha que você vai esfregar e gera um risquinho ali. Coloca sempre o dedo, fica muito marca de digital. Aqueles clientes mais criteriosos, que gostam de tudo bem protegido, bem conservado. Então temos um lançamento aqui na nossa loja, películas de proteções internas. Tanto para a parte de telas, e veja que bacana, imperceptível, não muda o visual, não muda o brilho, não muda o contraste, nada, nada, nada. E o touch continua funcionando perfeitamente bem. Uma película que traz bastante aquela tecnologia que a gente usa nos celulares. Então ela protege sem alterar características originais, tanto visuais quanto funcionais. E no caso aqui, dessas peças de painel, também a mesma coisa, está vendo? Essa peça já era black piano de fábrica, ela já é um preto brilhante, como essa peça aqui e tal. Então ela continua igual, não muda o brilho, a textura, porém agora ela está protegida. Então às vezes cai um objeto, ou mesmo ainda mais agora com as chaves, você coloca elas aqui no painel. Então evitar riscos nessas peças aqui. Aplicamos em toda a moldura dessa região do console central e aplicamos também na gavetinha, que faz abertura e fechamento aqui. Tá certo? Então todas essas peças aqui protegidas, bem como a tela e o velocímetro. Temos soluções para diversos carros, venham nos procurar. Artson Auto, Rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Artson Auto, Rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Artson Auto, Rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo.